Fala galera, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo. Segunda-feira, 8 de fevereiro, agora são 13 horas e 20 minutos. Neste momento a nossa bolsa está estável e o dólar vale R$ 5,33 com queda de 0,8%. O Senado dos Estados Unidos aprovou uma resolução orçamentária que garante a aprovação do pacote de US$ 1,9 trilhão que foi proposto pelo novo presidente, caso haja maioria simples dos votos. E já aqui no Brasil, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que vai encaminhar amanhã a proposta de reforma administrativa para a Comissão de Constituição e Justiça, para que assim os deputados possam dar início às discussões sobre essa matéria. Pessoal, nesse momento as ações da Jales Machado são negociadas a R$ 9,00 com alta de 8,5%. A empresa está fazendo a sua estreia hoje na nossa Bolsa de Valores. Na semana passada ela definiu o valor das suas ações para a sua oferta inicial. Ficou em R$ 8,30, abaixo da faixa indicativa de preço. Mesmo assim, ela conseguiu movimentar R$ 741 milhões e esses recursos ela vai utilizar para modernizar suas duas fábricas, aumentar sua capacidade de produção de cana-de-açúcar e ela tem também a intenção de comprar uma terceira unidade industrial. Para quem ainda não conhece a Jales Machado ou nunca ouviu falar dessa empresa, ela se destaca por ser a maior exportadora de açúcar orgânico do mundo e esse produto tem uma margem maior do que o açúcar comum. As ações do BB Seguridade são negociadas a R$ 28,18 com queda de 1,1%. A companhia divulgou hoje o resultado do seu quarto trimestre de 2020 e foi de lucro líquido de R$ 916 milhões. Este resultado foi 19% menor quando nós comparamos com o quarto trimestre de 2019. E a empresa fez um outro comunicado também que vai pagar R$ 948 milhões em dividendos para os seus acionistas. A data com, para quem quiser participar, vai ser o dia 11 de fevereiro, quinta-feira desta semana. O valor que vai ser pago por ação é de R$ 0,47 e o pagamento vai acontecer ainda neste mês, no próximo dia 25. Lembrando, para quem quiser participar e ter direito a receber esses dividendos, você só precisa encerrar a data com, sendo o dono das ações da empresa, que assim você vai receber o valor proporcional à quantidade de ações que você tiver direto lá na conta da sua corretora. E lembrando também que aquela estratégia de comprar as ações na data com para vender na data X, para mim não é uma boa estratégia. Dividendos, nós temos que pensar sempre em investir a longo prazo, visando montar uma carteira previdenciária para você ter uma renda passiva. Neste caso, os dividendos vão fazer todo sentido para você. E lembrando também que o mesmo valor que as empresas pagam em dividendos ou juros sobre capital próprio, ele é descontado automaticamente do valor das ações no dia da data X. E para a gente poder finalizar o vídeo, as ações da Porto Seguro são negociadas a R$ 51,00, com baixa de 0,5%. A companhia também divulgou hoje o seu resultado do quarto trimestre de 2020, e foi de lucro líquido de R$ 409 milhões. Resultado 10% maior na comparação com o mesmo período de 2019. E no ano de 2020, o lucro consolidado da empresa foi de R$ 1,69 bilhão. Este resultado é 22% maior na comparação com o ano de 2019. Pessoal, espero que vocês gostem das informações do vídeo. Lembrando sempre que o conteúdo não é recomendação de compra ou de venda das ações. E eu vou deixar um abraço para os nossos amigos, o José Antônio Buzon, o Lucas Lázaro, o José Espadilha, para o Wellington Campos, o Marcos Magalhães, nosso amigo lá de Limeira, em São Paulo, e também para o Jefferson Carvalho, que mora aqui na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Muito obrigado por assistirem até aqui. Um ótimo início de semana para todos vocês e bons investimentos, galera!